Aí, cara, eu, 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 depois dessa luta, eu aprendi uma coisa que tinha um treinador, sempre falava pra mim, habilidoso com habilidoso, ele falava assim, meu irmão, ó cara, não troca habilidade com habilidoso. E eu entendi, o André sempre se deu, o André sempre se dava bem com quem queria trocar habilidade com ele, não era tão habilidoso, aí ele, pique, ele pegava. É verdade. O cara falava mesmo, a trocabilidade mesmo, porra, aí. Vai pro choque logo, né? É, 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 o cara tinha a visão de, tinha que furar aquilo ali do Anderson, entendeu, invadir. Sim, faz sentido. O Shalsoni foi o primeiro que fez isso, deu a invadida ali, balançou, aquela luta dramática. Ali ele, ele não trocou habilidade nenhuma com o Negão, mas todo mundo que entrou na pilha de trocar habilidade com ele, dançou. E é engraçado, ali eram dois caras muito habilidosos, o Israel e o Anderson. Então, foi uma troca de habilidade, foi um show pra todo mundo, porque ali foi troca de habilidade verdadeira. O Adesanya respeitou ele, e eu só tive noção do respeito quando o Anderson, na grade, chamou e ele falou, não. Aí não. Ele podia ter botado a cara e falado, vou ver qual é. Porque, ali o Anderson pegou todo mundo, é onde ele gostava, ele fica ali, meu irmão, ali. Mas entende, dependendo do adversário, fala assim, ó, já passou o melhor dele, eu vou pra dentro ver qual é. Ele não quis, não arriscou. Sim, foi legal, legal a luta. Foi uma dança aquilo ali, meu irmão. Mas por quê? Dois caras extremamente habilidosos, cara. Então, a troca de habilidade ali, ó, foi de igual pra igual, né? Então, você entende? Entendo. Todos os dois oferecem um perigo, mas o problema é a mesma coisa lutar com o Adesanya, ele é o cara extremamente habilido. Se você ficar começando a trocar habilidade com ele, tu vai dançar, irmão. O que você acha dessa luta que vai ter agora? Ele e o Portan. Ah, cara, o Portan, o Portan é o... O Portan, ele é o cara espéssimo. O Portan fez o... Fez o camp do... Foi o esparro do Anderson pro Israel, então eu conheço o Portan, meu irmão. Eu passei um tempo vivendo na mesma casa, convivendo com ele. Conheço um moleque que... Então, ele é grande e forte, bate oito e quatro, né, cara? É grande e forte, cara. E ele é a mesma coisa. Ele é meio índio, né? Tem a mistura de índio, né? É isso que eu falo. Ele tem o talento. Além de lutar, tecnicamente, é um monstro, o talento, a genética dele... É bizarro. Eu nunca vi igual. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual, cara. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. O cara é, meu irmão, um negócio bizarro. Porque ele é um cara que tem explosão, tem uma força descomunal, tem uma habilidade natural. Ele fazia várias coisas, assim, que... Ele subia uma parede daquela de escala, assim, com os negocinhos assim. O cara ele subia e parecia uma aranha. O nego fazia um, dois, três e travava e não voltava. Ele ficava assim, ó, vamos subir e descer. Uma força natural, habilidade, bicho. E uma cabeça inteligente pra caceta cerebral. É. Pensa. Os golpes, todo pensado. Tudo calculado. A distância toda pensada, tudo, estudioso, tô falando. Sim. É uma luta aí que promete uma vitória dele. Eu acredito. Promete a vitória desse garoto. E, cara, merece, hein? Vou falar que esse cara... Porra. Ele seria um campeão legítimo, eu acho. Eu concordo. Pela personalidade. A história que ele traz, ele tem uma personalidade de campeão. Ele é um campeão. Você vê que ele tem a atitude. Ele tem aquela atitude de campeão. É. O olhar, o semblante, a cara, o jeito de falar. Sim. Não é, cara? Não é que ele é marrento, não. É sério. É sério. Ele é sério. Comprometido. É marcial. Sim. Fato. É marcial. Você vê que é um cara marcial. Ó, a melhor resenha que eu tive com o Poitain foi a resenha depois da resenha gravada. É. Porque ele falou, agora eu confio, vamos trocar uma ideia e vamos comer. Porque ele é um cara analítico e tal. Analítico. Ele é cabreiro. Sim, sim. Cabreiro, cabreiro, cabreiro. Primeiro o diabo teve que vazar. É, mas gente boa. Pô, humilde. Pô, humilde. Meu irmão, humildade. Que cara humilde, irmão. Sim, sim, sim. Que cara humilde. E eu não vejo ele campeão mudar isso, não. Não. Não, porque ele já era campeão. Exato. Bicampeão do Glory. Pô, já era bicampeão. Sim. O moleque já estava bem, já era bicampeão. Pô, cara, o moleque é o... Pô, uma humildade. É fato. Pô, eu estou falando em relação a mim. Porque o respeito que ele me... Pô, me tratava com respeito, bicho. Escutando as coisas que eu falava. Ele é assim. Eu estava ali amarradão. Ele é assim. Falando sobre alimentação, nutrição. Ele ficava vendo... A gente estava junto na casa. Ele ficava vendo eu comer. Ele falava... Pô, você só come isso. Meu irmão, e ele come... Ele é um tubarão. A gente comeu na churrasca. Ele come até lata, irmão. Bota lata, ele come lata. Ele come, porra, meu irmão. Ele vai comendo. Eu vi ele misturar assim, ó. O hambúrguer, o hambúrguer, o bolo, o hambúrguer, aí o outro pão e a comida, aí o arroz, o feijão. Cara, tudo junto. E o cara seco. Eu falava... Pô, meu irmão, não é possível. Então, é isso que me assustou. Não é possível. Quando a gente fumeu, eu falei, caralho, o cara come pra caralho. E aí teve uma foto depois que eu falei, caralho, o cara... Eu falei assim, Felipe, caralho, tomara que o cara bata o peso, porque ele está comendo pra caralho, o maluco bateu o peso bem. O cara bate brincando. Eu tiro o peso brincando. Ele fala... Foi na luta com o Strickler, né? Ele postava umas fotos. Eu falei, caralho, Felipe. Eu bato o peso mole. Eu paro de comer um pouco o meu peso, vai lá pra baixo. Que doideira, né? Mas o que é isso? Genética, irmão. A vantagem. Então, mas aí o índice metabólico basal de um cara desse deve ser 3.000, 3.500. É acelerado pra caralho. O cara queima qualquer coisa. O cara comum é 2,5. O cara é um forno na brasa. Joga lá dentro. Acabou. Não sobra porra nenhuma. É só músculo. É. Só músculo. É energia, meu irmão. Tu sabe o seu, Rogério? IMB? Não, não, cara. Eu fiz até um tempo atrás. Meu, é 2,5. Eu fiz lá na América. Pô, cara, eu gosto de falar. Apaguei essa semana aqui. Tá muito cheio. E tá aí apagando tudo. Que quanto maior, mais você pode comer, né, meu irmão? O meu... Tava lá o meu... Fiz a minha avaliação. Tava tudo. Eu apaguei essa semana que eu falei, pô, tem um ano. Tê que fazer outro. É. Mas eu sempre tive... Alto. Eu sou um cara privilegiado, assim. Porque eu também sou um cara... Apesar de cuidar muito da minha alimentação, mas pela questão saudável, mas eu sou um cara... Por exemplo, se hoje eu sair daqui contigo e comer... E ali embaixo comer a pizza, não muda nada pra mim. Pelo contrário, me dá... Forno além. Não, me dá energia. Sim. A minha energia fica alta. Eu carrego. Eu carrego. Aí carrega. Eu carrego. E aí E aí E aí E aí Obrigado.